Ei, ei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha para quem ainda não me conhece e sejam muito bem-vindos a mais umas Terças do Bem. Se vocês ainda não conhecem as Terças do Bem, basicamente é um espaço que nós temos aqui no canal onde todas as terças-feiras praticamente falamos sobre assuntos um bocadinho mais tabu, coisas que não se vê tanto pela internet, de uma forma bem informal e descontraída. Portanto, se vocês ainda não seguiam aqui o canal ou ainda não conheciam este segmento, desde já subscrevam-me para não perderem nenhuma novidade e para não perderem nenhum conteúdo aqui no canal e é claro, deixem o vosso grande gosto se gostarem deste assunto e se não gostarem, deixem também o não gosto. É sempre importante para mim ter o vosso feedback, seja ele bom ou mal, o importante é que seja construtivo e que de certa forma também me ajuda a perceber o que é que vocês gostam ou não gostam, o que é que eu posso mirar ou não. Por isso, sintam-se à vontade também para utilizar a caixa de comentários abaixo. Hoje vamos falar sobre métodos contraceptivos, neste caso do anel vaginal, que é o meu método contraceptivo atual e aquele que eu mais utilizei até hoje. Portanto, eu tenho uma experiência já há de anos a utilizar este método e queria partilhar com vocês um bocadinho a minha experiência e explicar-vos como é que funciona porque, infelizmente, nem sempre a pílula oral, que é a mais comum, funciona para toda a gente e neste caso foi o que me aconteceu. Portanto, eu quero partilhar com vocês a minha história, como é que eu cheguei a esta pílula, como é que eu me dou com ela, se eu gosto, se não gosto, se causa incómodo, se não causa. Por isso, hoje, preparem-se, anotem tudo porque vamos ter muita informação. Antes de eu começar a falar sobre a minha experiência, eu quero que vocês entendam que este espaço também é muito importante para nós trocarmos feedback e para não termos receio de falar também sobre as nossas experiências. Eu não quero apenas que seja eu a partilhar a minha experiência. Eu quero que vocês também partilhem as vossas. Portanto, a zona de comentários, mais uma vez, é toda vossa e, desde já, façam pausa neste vídeo e digam aí, nos comentários abaixo, qual é que é o vosso método contraceptivo e como é que tem sido a vossa experiência. Vamos, então, recuar aqui no tempo para eu vos dar uma contextualização de como é que eu comecei a tomar a pílula, porquê que comecei também a tomar a pílula, porque não foi apenas por ter começado a ser sexualmente ativa. Aliás, eu comecei a tomar a pílula até dois anos antes disso. Se vocês viram o meu vídeo sobre a primeira vez, vocês já sabem, eu perdi a minha virginidade aos 17 anos e, a partir daí, tornei-me sexualmente ativa e, portanto, obviamente que os métodos contraceptivos servem também para prevenir gravidez, obviamente, mas, para mim, no meu caso, foi mais do que isso, porque eu tenho uma condição de saúde, não é nada grave, mas é uma coisa que afeta um bocadinho a minha vida e essa condição que eu tenho chama-se traço falciforme, ou seja, eu tenho menos glóbulos vermelhos e os meus glóbulos vermelhos, em vez de serem redondinhos, são em formato de lua. O que significa, na prática, que, para mim, é mais fácil eu chegar a um estado anémico, ou seja, ter anemia. E o período, neste caso, afetava-me porque eu tinha muito fluxo, portanto, eu perdia muito sangue e o que acontecia é que eu ficava anémica quando tinha o período. O que, na prática, significa que a minha energia vai até aos zerinhos, eu fico muito debilitada ao ponto de ter sono toda a hora, não me consegui concentrar, não consegui fazer as minhas atividades básicas do meu dia-a-dia, portanto, para mim, era muito importante conseguir contornar esse problema e foi através da pílula que eu a consegui fazer. No entanto, a pílula oral, que é a pílula mais conhecida, mais comum e que a minha irmã, na altura, já tomava porque a minha irmã é mais velha, portanto, a minha mãe acabou por fazer um bocadinho a mesma coisa que fazia para as duas, portanto, a mais velha era a fase experimental, diríamos e eu depois acabei por fazer muita coisa, ou a minha mãe fez muita coisa com base naquilo que já tinha experienciado com a minha irmã, portanto, eu comecei a tomar a pílula por via oral e o que começou a acontecer é que o meu organismo não respondia bem. E como vocês devem calcular, a situação não melhorou, não é? Porque eu tomava a pílula, mas depois vomitava a pílula, o que acabava por não ter nenhum efeito em mim e eu continuava na mesma e as coisas de todo que não corriam bem para mim, não é? Porque eu estava a tomar uma coisa para tentar remediar uma situação e acabei por ficar com dois problemas, não é verdade? Por isso, eu acabei por ir a uma ginecologista com a minha mãe. Na altura, eu lembro-me que fiquei super envergonhada, não percebi muito bem o que estava a fazer na ginecologista e na altura até aproveitei para fazer o teste do Papa Nicolau, que é um teste que é recomendado e que deve ser feito para garantir que está tudo ok. E eu lembro-me que falámos sobre algumas alternativas e sobre coisas que eu, se calhar, me sentiria mais confortável. Existem várias opções, mas eu na altura também, como era mais novinha, o que me foi aconselhado foi mesmo a questão do anel vaginal, que é isso que eu acabei por manter na minha vida até hoje. Posso-vos dizer que este método contraceptivo é maravilhoso pelo simples facto de vocês apenas colocarem o anel, deixarem três semanas o anel dentro da vossa vagina, obviamente, retiram e depois vocês, na semana seguinte, têm o período e depois voltam a colocar. Portanto, no fundo, é a coisa mais prática e mais simples que existe e não altera de todo a vossa vida, em nenhum sentido. Aliás, eu também vou falar relativamente às relações sexuais, se o anel se sente, se existe algum incómodo, até mesmo para o nosso parceiro e posso-vos desde já dizer que não. Eu não sinto nada, o meu parceiro também não sente nada e é realmente muito bom porque vocês acabam por perder essa preocupação de estarem todos os dias a tomar um comprimidinho e depois é porque não acertam na hora e depois é porque se esquecem da lamela e, portanto, isto acaba por ser um grande descanso. Para além de que me ajudou também a controlar as borbulhas no rosto, a textura da minha pele também mudou porque eu há uns tempos atrás parei tomar a pílula para colocar o Dio e eu falei sobre toda essa minha experiência e eu vou deixar aqui no link abaixo o vídeo para vocês poderem ver e ficarem também um bocadinho dentro desta situação de como é que eu tento fazer essa transição, depois parei tomar a pílula e, entretanto, regressei então à pílula através do anel vaginal. Mas vou então mostrar-vos como é que funciona. Já agora, existem duas marcas muito conhecidas, que é a Circlet, que é a que eu tenho aqui, ou a Nuvo Ring. Eu sempre utilizei as duas, é a que existi na farmácia, eu honestamente não sou pequeninhas e nunca tive problema com nenhuma delas. Portanto, eu vou abrir e aqui dentro da caixinha vocês têm este pacote que é o pacote onde vem o vosso anel vaginal que tem que ser mantido no frigorífico e isso é muito, muito importante quando vocês vão buscar o anel à farmácia ou ao centro de saúde porque, sim, este método contraceptivo é compartilhado pelo Estado por isso, se vocês falarem com a vossa médica ou com o planeamento familiar vocês conseguem ter acesso a ele através da compartilhação do Estado. Eu, no meu caso, sempre o comprei porque na altura que eu comecei a tomar eu até tenho medo de dizer isto, mas foi há 10 anos atrás não existia ainda com a participação do anel e, portanto, eu acabei por ganhar o hábito de comprar e, sinceramente, neste momento não me faz muito sentido deslocar-me à minha médica de família porque, neste caso, o que acontece é que ela já nem faz parte da zona onde eu vivo e, portanto, para mim, acabava por ser um bocadinho mais complicado fazer essa gestão de ter que ir buscar e tudo mais por isso, eu compro sempre o meu anel e ele custa cerca de 11,60€. Dentro da caixa também vem este folheto informativo com as coisas básicas e fundamentais que vocês devem saber relativamente ao anel coisas que, provavelmente, a vossa ginecologista também vos vai explicar. Outra coisa que também pode vir na caixa e que não vem sempre e, aliás, começou há poucos anos a existir é um aplicador que vos ajuda a colocar o anel de forma mais confortável e mais cómoda, principalmente para quem é percepiente. Eu, no meu caso, já o utilizei, mas não tenho aqui para vos mostrar, infelizmente e é realmente muito cómodo e facilita imenso. No entanto, eu já tenho alguma prática, diria, por isso eu vou mostrar-vos como é que vocês podem fazer isso manualmente sem precisarem do aplicador. Ao vocês abrirem, então, a embalagem, vocês têm o vosso anel e, desde já, eu peço desculpa por esta informação dramática mas este é o meu anel. Eu, neste momento, estou com o período. Portanto, este amiguinho esteve dentro da minha vagina durante 3 semanas por isso é que ele está, assim, já com algumas irregularidades porque ele, normalmente, vem, assim, bem redondinho e aquilo que eu faço para aplicar, no meu caso, o anel é muito simples. Isto, assim, parece um bicho de sete cabeças, não é? Uma pessoa fica, assim, a olhar e pensa assim Ai, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Mas é super simples. Basta vocês pensarem como se fosse um tampão. Portanto, aquilo que eu faço, normalmente, é rodar, assim vocês podem manusear à vontade e coloco, assim, como se fosse um tampão. E fica lá, então, durante as 3 semaninhas Como eu também já utilizo há muitos anos o anel é normal que o meu organismo já esteja habituado a este pequeno ser, não é verdade? E, portanto, ele acaba por ficar lá direitinho, quietinho e não acontece nada. No entanto, caso vocês sintam que ele esteja a sair é muito fácil. Vocês basta lavarem, passarem assim por água sem sabonetes, ok? É muito importante. Lavem só, passem só por água voltam a colocar novamente podem dobrar à vontade Outra forma que eu também sei que há muita gente que utiliza é assim ficar assim como se fosse um oitozinho e colocar Eu, pessoalmente, sempre achei este método mais simples e para mim funciona super bem como eu já vos tinha dito mas é uma coisa muito, muito fácil e que vocês podem manusear à vontade. E o que é que acontece? Através deste anelzinho é libertado, então, todas essas componentes que ajudam a que vocês não só estejam prevenidos da gravidez mas que também essas hormonas vos ajudem a controlar todos estes níveis seja a nível da questão da pele seja o fluxo do vosso período por isso ele tem tudo aqui dentro parece que não tem nada mas está tudo aqui e mais uma vez uma das coisas que realmente me fascina no anel é a praticidade e também o facto de eu não ter que me preocupar vocês colocam três semaninhas até costuma existir aqui uns atocolantes no final do folheto como vocês podem ver e vocês então ficam aqui com estes atocolantezinhos e quando for a altura de retirar o anel vocês colocam estes atocolante quando for a altura de voltar a colocar vocês colocam um branquinho ou vice-versa e isto permite que vocês colhem na vossa agenda e que consigam fazer um tracking de quando é que tem que tirar e quando é que tem que colocar muito, muito simples acho que honestamente mais fácil do que isto não existe a não ser a questão do implante ou do dil mas que são coisas um bocadinho mais permanentes diria e portanto o anel é uma forma muito prática e muito fácil de vocês conseguirem ter o mesmo efeito sem sentirem obviamente a obrigação de tomar todos os dias um comprimidinho relativamente às relações sexuais como eu já disse eu não sinto nada o meu parceiro também não sente o que acaba por ser ótimo e não interfere de todo com nada na relação sexual ou na forma como a penetração é feita que muitas das vezes é a grande questão da maioria das pessoas e o medo de que com a penetração o anel saia do sítio e eu posso vos garantir que eu já há 10 anos que o utilizo e nunca tive problemas uma coisa que eu já ouvi é que pessoas que já tiveram filhos é mais complicado porque o outro está mais dilatado e por esse motivo até mesmo o canal da vagina é mais largo porque já teve uma criança não é verdade e acaba por ser mais fácil disso acontecer do anel sair e vocês terem que colocar novamente principalmente nas relações sexuais no entanto para outros virgens e para canais que nunca foram utilizados a não ser para a penetração está tudo ok porque em princípio vocês não vão ter esse problema estava agora a dar aqui um olhinho pelo folheto para vos falar mais algumas coisas e realmente eu esqueci-me de falar da posição como eu coloco o anel porque isso também tem influência eles têm aqui três imagens que normalmente é aquilo que as pessoas costumam fazer para colocar o anel mas eu sou-vos sincera eu vou à casa de banho sento-me na sanita e faço exatamente como se fosse um tampão como eu já tinha descrito anteriormente por isso para mim há a pernoca coloco e está tudo ok lavar sempre as mãos antes de colocar o anel obviamente para garantir que não existe bichinhos a entrar através do anel ou que vocês tenham alguma infecção obviamente e depois de colocarem o anel também obviamente vão necessitar de lavar as mãos por isso é tudo uma questão de higienização antes e depois uma coisa muito importante pessoal este método contracetivo não vos protege contra as doenças sexualmente transmissíveis portanto utilizem sempre preservativo tenham sempre isso em consideração principalmente em casos como eu citei na minha primeira vez no vídeo da primeira vez e eu sinto que nesse vídeo houve muita gente que obviamente deixou as suas opiniões e que não concordou com alguns aspectos relativamente à questão do preservativo e aquilo que eu disse não fez muito sentido mas como eu refiro e gosto sempre de referir em todos os meus vídeos das testas do bem é muito importante vocês entenderem que isto é a minha experiência eu não sou nenhuma especialista se vocês sentem que precisam de mais informações falem sempre com o vosso ginecologista ou com o vosso médico de família é sempre muito importante vocês entenderem que nestes vídeos passa-se tudo por experiências e que eu não sou dona da razão nem ninguém é de facto há coisas que diferem muito opinião para opinião ou de especialista para especialista portanto eu quero que vocês tenham isso em mente e se alguma vez acharem alguma coisa estranha que eu possa ter dito que também acontece se as pessoas errarem ou as pessoas não concordarem com as mesmas opiniões vocês podem sempre mais uma vez informar com algum especialista posso vos dizer que com base na minha experiência eu tenho muitas amigas minhas a utilizar neste momento o anel porque eu passei este feedback e elas realmente também se dão muito bem com ele no entanto o anel pode não ser a escolha mais indicada para vocês tudo depende do ritmo de vida da forma como vocês levam a vossa atividade sexual se faz sentido ou não para vocês este tipo de método portanto é uma questão de vocês adaptarem e perceberem se realmente faz sentido mas como eu costumo dizer nada melhor do que testar e vocês experimentarem e verem na vossa própria pele como é que funcionam as coisas já agora aproveito e pergunto vocês já conheciam o anel vaginal vocês já utilizaram já experimentaram alguma vez já tiveram curiosidade de fazer deixem aí nos comentários abaixo eu teria todo o gosto em também ler as vossas experiências para mim é sempre super enriquecedor e eu aprendo muita coisa com vocês aliás eu aprendi quando ela era compartilhada porque uma vez falei sobre isso no meu instagram e vocês disseram roxinha ele é compartilhada portanto eu aprendi isto através de vocês e acho super fixe esta partilha que nós podemos ter aqui neste cantinho do canal por isso eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo mais uma vez se tiverem alguma dúvida deixem aí nos comentários abaixo que eu tirei todo o gosto em vos ajudar se gostaram deixem de deixar o vosso grande gosto se não gostaram deixem o não gosto roxita não fica triste eu quero o vosso feedback um grande grande beijinho e vemos-nos no próximo vídeo tchau